Alma cansada Alma cansada Não desesperes Espera em Deus Espera em Deus Espera em Deus E no seu poder Oh Alma cansada Espera em Deus E no seu amor Vem Alma cansada Espera em Deus Confia somente E no seu amor Alma cansada O teu lamento Não resolverá A hora é triste Com fé insiste Deus te humilhar Se teus momentos Trazem tormentos E fazem chorar Deus te chama agora Ou vem sem demora Em paz descansar Oh Oh Alma cansada Espera em Deus E no seu amor Vem Alma cansada Espera em Deus Espera em Deus Confia somente No seu amor Eu combatei Eu combatei Eu combatei Eu combatei Eu combatei A vida do homem Sem Deus Como a folha seca Caída no chão Que vai para onde O vento levar Tudo é tristeza Tudo é solidão Seu viver é triste Tão cheio de dor Seus dias turbados Sem consolação Assim é a vida Do homem sem Deus É uma folha seca Caída no chão É uma folha seca Caída no chão Que vai para onde O vento levar Assim é a vida Do homem sem Deus Pobre e miserável Só vem sem pecar Assim é a vida Do homem sem Deus Pobre e miserável Só vem sem pecar Já fui um perdido Pelo mundo afora Eu não tinha paz Nem consolação Cheio de problemas Mas tão desanimado Meu viver tristonho Tristinho Solidão Hoje sou um crente Já não vivo ao léu Tenho meu caminho Que vai pra cião Assim vou cantando Almejando o céu Já não sou uma folha Caída no chão É uma folha seca Caída no chão Que vai para onde O vento levar Assim é a vida Do homem sem Deus Pobre e miserável Só vem sem pecar Assim é a vida Do homem sem Deus Pobre e miserável Só vem sem pecar Bate, bate, bate Coração Bate e não para De bater Bate, bate, bate Coração Porque eu preciso Tanto de você Bate, meu coração Companheiro Ainda não é hora De parar Veja que a estrada É muito longa Juntos temos Muitas almas Pra ganhar Veja que a estrada É muito longa Juntos temos Muitas almas Pra ganhar Coração Amigo Você precisa Se reanimar Se não chegou A hora De parar Desperta Que Deus quer Falar contigo Coração Amigo Milhões estão orando Por você Por você Desperta Eu faço sem você Escute Meu coração Companheiro O meu Cristo Veio visitar você Abre bem a porta Nesta hora E deixa o Senhor Te socorrer A presença Deste mal Pra Ele é nada Deixa a morte De ti mesmo Repreender A vitória Vem da nossa Obediência Faça de tudo O que Ele Te manda fazer A vitória A vitória Vem da nossa Obediência Faça de tudo O que Ele Te mandar Fazer Coração Amigo Você precisa Se reanimar Se não chegou A hora De parar Desperta Que Deus Quer Falar contigo Coração Coração Amigo Milhões 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 estão orando Por você Desperta Você não pode morrer Sozinho Nada faço Sem você Que Deus Que Deus Música Silêncio 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 Deus está falando entre nós Silêncio 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 eu quero ouvir A Sua voz A Sua voz A Sua voz Fala Meu Deus para mim Eu preciso de sua voz ouvir Fala, pois eu quero sentir Fala, meu Deus, para mim Fala ao teu ministério A igreja precisa te ouvir A juventude é ansiosa As crianças também querem te ouvir Silêncio Deus está falando entre nós Silêncio Silêncio Eu quero ouvir a sua voz Fala Fala aos necessitados Aos desamparados Aos desamparados Nos peitos alheios Sem luz A humanidade Silêncio Deus está falando entre nós Silêncio Silêncio Eu quero ouvir a sua voz Eu quero ouvir a sua voz Silêncio Igreja Igreja velha Igreja velha Não existe mais Amar a Deus Você me ensinou Igreja velha Quando eu me lembro Quando eu me lembro Do grande amor Que você me deu Passaram Passaram os anos Passaram os anos Eu não esqueci Recordações Hoje traz pra mim Igreja velha Não vou esquecer Que foi você Quem me ensinou Amar Amar Igreja velha Igreja velha Você não podeu Dentro de mim Você viva está Igreja velha Você não podeu Dentro de mim Você viva está Mas que saudade Mas que saudade Mas que saudade imensa É isto mesmo Minha velha igreja É a saudade Que está aqui dentro de mim Quando eu me lembro Daqueles dias Maravilhosos Que você me amava Como também Me ensinou a amar Olha As coisas Por aqui hoje Estão muito diferentes E com grandes saudades Eu me lembro de você Obrigado minha igreja Por tudo que você fez por mim Você continua aqui Dentro de mim Muito obrigado Igreja velha Quando eu me lembro Do grande amor Que você me deu Que foi você quem me ensinou a amar Igreja velha Igreja velha Você não podeu Dentro de mim Você viva está Igreja velha Você não podeu Dentro de mim Você viva está Ele A vitória Você é um comerciante, você é um fazendeiro Você é um industrial, você tem muito dinheiro Com dinheiro compra tudo, tudo que você quiser Só não compra a salvação que hoje é dada pra quem quer Seu dinheiro está no banco, sua vida está arrumada Você entra no seu carro, sai a toda disparada Mas não pensa que um dia vai me dar esta jornada E não tem a salvação que pra mim não custou nada Você tem muito dinheiro, mas no seu lar não tem luz Você compra todas as coisas, quero ver comprar Jesus Jesus Cristo não se compra, porque ele é um comprador Porque já comprou bem caro, com seu sangue e seu amor A Bíblia diz que é difícil o rico entrar no céu Porque o seu coração está preso no dinheiro Porém se o homem vir, com Jesus se consertar Derá de Deus o perdão, que no céu vai descansar Eu preciso pensar mais em Deus Eu preciso pensar mais em Deus Mas em Deus eu preciso pensar Minha vida está desalinhada Minha vida eu preciso alinhar Meu altar está desarrumado Meu altar eu preciso arrumar Meu amor de Deus Crente assim desta maneira No céu não pode entrar Meu altar São as pedras que desmoronaram Dos meus dias que tristes passaram Quando o dom de Deus eu fiquei Meu orgulho foi a causa dos pecados Meu orgulho foi a causa dos pecados meus Esqueci de pensar mais em Deus Vaidoso assim fracassei Descobri Que o homem sem Deus não é nada É um luzeiro de luz apagada Foi assim que distante chorei Eu sei que o cair é do homem Mas o Senhor o faz levantar Por mais que ele tenha pecado Deus é grande em perdoar Quando o homem confessa e deixa Misericórdia alcançará Bem-aventurado há de ser Quem consertar o altar Meu altar São as pedras que desmoronaram Dos meus dias que tristes passaram Quando o dom de Deus eu fiquei Meu orgulho foi a causa dos pecados meus Esqueci de pensar mais em Deus Vaidoso assim fracassei Descobri Que o homem sem Deus não é nada É um luzeiro de luz apagada Foi assim que distante chorei Se as lutas Desta vida te faz chorar Coragem, meu irmão, coragem Se os espinhos diferem ao caminhar Coragem, irmão, coragem Não te esqueças Que Jesus também chorou Teve coragem e foi vencedor Nos dando o exemplo de ser lutador Tenhas coragem Pois logo, logo há de passar Esta tristeza que te faz chorar Tenhas coragem Você vencerá Tenhas coragem Pois logo, logo há de passar Esta tristeza que te faz chorar Tenhas coragem Você vencerá Você vencerá Coragem 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 Você vencerá Você vencerá Por que me criticas? Por que me criticas? Por que me persegues? Fala mal de mim Diz Diz que eu não presto Que eu sou o resto Que sou tão ruim Que sou tão ruim Como gente louca Você se aborrece Ao me ouvir cantar Sua mágoa existe Você fica triste Ao me ver pregar O seu descontento Faz o meu lamento Chorar por você Certamente Certamente já se esqueceu Que sou escolhido Ungido de Deus Certamente já se esqueceu Que sou escolhido Ungido de Deus Cedo ou mais tarde Cedo ou mais tarde Qualquer dia desses Você vai me ver No meu lado santo Derramando pranto Pra te ver vencer Aí nesta hora Por ti mesmo chora Me querendo bem Certamente já se esqueceu Que sou escolhido Ungido de Deus Certamente já se esqueceu Que sou escolhido Ungido de Deus O pecado não dói O pecado não dói O pecado não dói O pecado não dói É preciso cuidado Por esse tal de pecado O pecado não dói O pecado não dói, não dói, o pecado não dói, não dói É preciso cuidado com esse tal de pecado, o pecado não dói Se o pecado doense, muitos não pecariam, temeriam a Deus Assim seria melhor, mas ele vem de mansinho, sempre dando um jeitinho, deixa a gente no foco Mas ele vem de mansinho, sempre dando um jeitinho, deixa a gente no foco O pecado é uma lepra, que o mundo contaminou Todo cuidado é pouco, não seja um infrator Mas ele vem de mansinho, sempre dando um jeitinho, deixa a gente no foco Mas ele vem de mansinho, sempre dando um jeitinho, deixa a gente no foco O pecado não dói, não dói, o pecado não dói, não dói É preciso cuidado com esse tal de pecado, o pecado não dói O pecado não dói, não dói, o pecado não dói É preciso cuidado com esse tal de pecado, o pecado não dói O pecado não dói, o pecado não dói O pecado não dói, o pecado não dói, o pecado não dói, o pecado não dói Alma cansada, não desesperes, espera em Deus Que ele vem, que ele vem te socorrer Alma cansada, não desesperes, espera em Deus Espera em Deus, espera em Deus e no seu poder Oh, alma cansada, espera em Deus e no seu amor Vem, alma cansada, espera em Deus, confia somente no seu amor Alma cansada, o teu lamento, não resolverá A hora é triste, com fé insiste, Deus te humilhar Se teus momentos, trazem tormentos e fazem chorar Deus te chama agora, ou vem sem demora, em paz descansar Oh, alma cansada, espera em Deus e no seu amor Vem, alma cansada, espera em Deus, confia somente no seu amor Eu comparo a vida do homem sem Deus Como a folha seca caída no chão E vai para onde o vento levar Tudo é tristeza, tudo é solidão Seu viver é triste, tão cheio de dor Seus dias turbados, sem consolação Assim é a vida do homem sem Deus É uma folha seca caída no chão É uma folha seca caída no chão E vai para onde o vento levar Assim é a vida do homem sem Deus Pobre e miserável, só vem sem pecar Assim é a vida do homem sem Deus Pobre e miserável, só vem sem pecar Já fui um perdido pelo mundo afora Eu não tinha paz, nem consolação Cheio de problemas, tão desanimado Meu viver tristonho, triste, solidão Hoje sou um crente, já não vivo ao léu Tenho meu caminho que vai pra cião Assim vou cantando, almejando o céu Já não sou uma folha caída no chão É uma folha seca caída no chão E vai para onde o vento levar Assim é a vida do homem sem Deus Pobre e miserável, só vem sem pecar Assim é a vida do homem sem Deus Pobre e miserável, só vem sem pecar Bate, 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 coração Bate, 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 coração Bate e não para de bater Bate, 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 coração Porque eu preciso tanto de você Bate, meu coração, companheiro Ainda não é hora de parar Veja que a estrada é muito longa Juntos temos muitas almas pra ganhar Veja que a estrada é muito longa Juntos temos muitas almas pra ganhar Coração amigo Você precisa se reanimar Se não chegou a hora de parar Desperta que Deus quer falar contigo Coração amigo Milhões estão orando por você Desperta, você não pode morrer Sozinho, nada fácil sem você Coração amigo Coração amigo Milhões estão orando por você Desperta, você não pode morrer Sozinho, nada fácil sem você Escute meu coração, companheiro O meu Cristo veio visitar você Abre bem a porta nessa hora E deixa o Senhor te socorrer A presença desse mal pra ele é nada Deixa a morte de ti mesmo repreender A vitória vem da nossa obediência Faça de tudo o que ele te mandar fazer A vitória vem da nossa obediência Faça de tudo o que ele te mandar fazer Coração amigo Você precisa se reanimar Se não chegou a hora de parar Desperta que Deus quer falar contigo Coração amigo Coração amigo Milhões estão orando por você Desperta, você não pode morrer Sozinho, nada fácil sem você Coração amigo 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 Sua voz Fala, meu Deus, para mim Eu preciso de sua voz ouvir Fala, pois eu quero sentir Fala, meu Deus, para mim Fala, ao teu ministério A igreja precisa te ouvir A juventude é ansiosa As crianças também querem te ouvir Silêncio Deus está falando Silêncio Silêncio Eu quero ouvir a sua voz Silêncio Aos necessitados Aos desamparados também Fala, para o nosso bem Fala, aos filhos gerados Nos beitos Nos beitos Alheios Sem luz A humanidade vencida Por que se esqueceu De Jesus Silêncio 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 Igreja velha que saudade imensa Daqueles dias que você deixou Igreja velha não existe mais Amar a Deus você me ensinou Igreja velha não existe mais Amar a Deus você me ensinou Igreja velha quando eu me lembro Do grande amor que você me deu Passaram os anos eu não esqueci Recordações hoje traz pra mim Igreja velha não vou esquecer Que foi você quem me ensinou Amar a Deus você me ensinou Que foi você quem me ensinou Mas que saudade Mas que saudade imensa É isto mesmo minha velha igreja É a saudade que está aqui dentro de mim Quando eu me lembro daqueles dias maravilhosos Que você me amava como também me ensinou Olha as coisas por aqui hoje estão Muito diferentes E com grandes saudades eu me lembro de você Obrigado minha igreja Por tudo que você fez por mim Você continua aqui dentro de mim Muito obrigado Muito obrigado Recordações hoje traz pra mim Igreja velha não vou esquecer Que foi você quem me ensinou Que foi você quem me ensinou A amar Igreja velha você não morreu Dentro de mim você viva estar Igreja velha você não morreu Dentro de mim você viva estar Dentro de mim você viva estar Você é um comerciante Você é um fazendeiro Você é um industrial Você tem muito dinheiro Com dinheiro Com dinheiro compra tudo Tudo que você quiser Só não compra a salvação Que hoje é dada pra quem quer Seu dinheiro está no banco Sua vida está arrumada Você entra no seu carro Sai a toda disparada Mas não pensa que um dia vai me dar esta jornada E não tem a salvação Que pra mim não custou nada Você tem muito dinheiro Você tem muito dinheiro Porque já comprou bem caro Porque já comprou bem caro Com seu sangue e seu amor A Bíblia diz que é difícil O rico entrar no seu coração Porque o seu coração Está preso no dinheiro Porém se o homem vir Com Jesus se consertar Derá de Deus o perdão Que no céu vai descansar Eu preciso pensar mais em Deus Mas em Deus eu preciso pensar Mas em Deus eu preciso pensar Minha vida está desalinhada Minha vida eu preciso alinhada Minha vida eu preciso alinhada Minha vida eu preciso alinhada Meu altar está desarrumada Meu altar eu preciso arrumada Crente assim desta maneira No céu não pode entrar Meu altar São as pedras que desmoronaram Dos meus dias Dos meus dias que tristes passaram Quando o dom de Deus eu fiquei Meu orgulho Foi a causa dos pecados meus Esqueci de pensar mais em Deus Vaidoso Assim fracassei Descobri Que o homem sem Deus não é nada É um luzeiro de luz apagada Foi assim que distante chorei Eu sei que o cair é do homem Mas o Senhor o faz levantar Por mais que ele tenha pecado Deus é grande em perdoar Quando o homem confessa e deixa Misericórdia alcançará Bem-aventurado Bem-aventurado há de ser Quem consertar o altar Meu altar São as pedras que desmoronaram Dos meus dias que tristes passaram Quando o dom de Deus eu fiquei Meu orgulho Foi a causa dos pecados meus Esqueci de pensar mais em Deus Vaidoso Assim fracassei Descobri Que o homem sem Deus não é nada É um luzeiro de luz apagada Foi assim que distante chorei Música 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 Música